E essa aqui é a Union Station, a estação central aqui de Toronto, a estação mais movimentada do Canadá. Por dia aqui passam 250 mil pessoas, é mais gente do que no aeroporto aqui de Toronto. Essa estação aqui, ela conecta todo o transporte público de Toronto, o TTC, tem mais ônibus e mais trem. Então você consegue viajar para quase todo o Canadá saindo aqui dessa estação. Então, na frente dela a gente tem o Fairmont Hotel, uma rede de hotéis mais famosa, é a mesma rede de hotel lá daquele, como é que é o hotel do Esqueceram de Mim? Esqueci o nome do Esqueceram de Mim lá em Nova York, na frente do Central Park. É o mesmo hotel que a gente tem em Quebec City, em Montreal, essa rede de hotéis Fairmont. Curiosidade daqui, eles tem uma suíte para a família real. Então se a família real da Inglaterra vem aqui para o Canadá, especificamente para Toronto, eles tem uma suíte aqui, somente a família real pode utilizar ela. Quantas vezes a família real já veio aqui usar essa suíte? Nenhuma. Que beleza, mas eles tem a suíte ali, estão perdendo dinheiro, né? E logo aqui atrás você consegue ver a CN Tower, que é onde a gente está indo logo mais. E chegando lá eu vou falar mais alguns dados sobre a torre. Mais alguns não, vamos falar de dados sobre a torre, não falei nada ainda. Então tá, beleza. Que merda, velho, sou muito ruim de comer. Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matt Gazola. O canal mais claro e direto do YouTube. Esse vídeo aí que eu coloquei no começo é uma parte de um vídeo que nunca saiu no canal. Foi quando eu estava começando a aprender, a tentar gravar e tal. Então foi o primeiro vídeo que eu tentei gravar depois que eu comprei a câmera e ele nunca foi ao ar e nem vai completo. Porque eu era bem enrolado e essa não é a ideia aqui do canal. Então ainda voltarei no mesmo lugar para fazer aquele vídeo. Mas agora com informações precisas, com informações melhores, passadas com mais clareza para você. Você viu aí que eu estava com o mesmo boné e eu tinha um cabelão aqui. Quem assistiu meus últimos vídeos também sabe como estava o meu cabelo crescendo na quarentena. Esse vídeo de hoje é exclusivo para quem é inscrito do canal porque vai receber a notificação. Eu não vou botar título chamativo nem nada para divulgar pelo YouTube. É exclusivo para inscritos do canal. Então vocês que me acompanham sabem como era. Eu vou mostrar uma novidade para vocês. Eu raspei a cabeça. Raspei mesmo. Está um cabeça de ovo aqui, mas eu raspei a cabeça porque essa quarentena aí mexe com os pensamentos. Eu não aguentava mais ficar olhando para o cabelo crescendo, crescendo. Eu falei, quer saber meu, vou raspar. Raspei. Então fechou. Então esse é o meu visual que vocês vão começar a ver a partir de hoje aqui no meu canal. E por que esse é um vídeo exclusivo para inscritos do canal? Porque é um convite muito importante. Amanhã, se esse vídeo você está assistindo hoje, sábado, né? Se você está assistindo em outro dia esse vídeo, tá? Então já clica aqui no link porque isso que eu vou falar já está aqui em cima. Já está no canal. Pode clicar aqui. Mas você que está assistindo hoje, sábado, amanhã, domingo, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, eu vou fazer uma live aqui no canal com o Diego. Quem que é o Diego? Bom, você sabe quem é o Diego. Se você acompanha meu canal, você sabe. É o dono da agência Totem, parceiro meu em todos os intermédios com os colleges, com as escolas. E o Diego, ele é consultor de imigração regulamentado. Então ele pode passar com toda a propriedade muitas informações. Antes de eu comentar como vai funcionar essa live, o Diego vai dar uma palavrinha aí para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Paiva, eu sou consultor de imigração aqui no Canadá. Amanhã eu vou participar junto com o Mestre Gazola no canal dele do YouTube. E a gente vai fazer uma live sobre imigração, diferença de escola de público e privado, como que cada tipo de instituição pode te auxiliar no seu processo de imigração. A gente vai tirar várias dúvidas sobre imigração, sobre estudo aqui no Canadá, trabalho, impactos do coronavírus, como que cada pessoa está fazendo para contornar essa situação, as expectativas, vamos tirar as dúvidas. Então se liga, participa. Amanhã às 10h30 da manhã no Brasil, 9h30 da manhã aqui em Toronto. Então não perca que vai ser muito bacana. Valeu? Abraço. Beleza, então essa vai ser uma live extremamente importante aqui no canal, com muita, eu tenho certeza, com muita informação boa para você que me acompanha aqui. Só que vocês sabem que durante uma live as perguntas ficam chegando. Nós iremos fazer de tudo para não deixar passar nada. Mas, se tiver muita pergunta rolando, pode ser que alguma escape. Portanto, eu te convido, além de assistir a live, a fazer a sua pergunta aqui neste vídeo de hoje. Então, nesse vídeo aqui que você está assistindo, isso que eu estou te falando agora, você vai aí nos comentários, depois que você der like no vídeo, obviamente, você vai aí nos comentários e coloca a sua pergunta. Lembrando, então, todo o meu conhecimento de Student Advisor, trabalho desde 2016 nessa área, e o Diego, consultor regulamentado de imigração. Então a gente vai falar com muita propriedade. Pode fazer as suas perguntas aí nos comentários, abaixo desse vídeo, e eu vou selecionar algumas perguntas. Eu não vou selecionar perguntas repetidas, né? Mas vou selecionar as perguntas para amanhã a gente comentar nessa live. Beleza, galera? 10h30 da manhã. Pega o teu celular aí, bota um aviso para as 10h25, você já vai ficar ligado aqui no canal. Se você não tem as notificações apertadas aí no sininho, não se esqueça de apertar, porque daí você vai também receber de manhã o aviso que a live vai começar. Beleza, galera? Então a gente se vê na próxima, se cuide e um abraço. Beleza, galera. Beleza, galera.